Salve, salve rapaziada da NBC Pega a visão do bagulho Manda a líquida do sonho pra mim do Krauk Krauk, rainha, top Salve no canal dele, vamo ver como é que tá o bagulho Da hora Filho, bom dia meu amor Tudo bem? Deus te abençoe Deus te guarda Em nome de Jesus, você é uma bênção, tá? Deus te abençoe grandemente Dê muita saúde, muita sabedoria Tá bom? Deus abençoe o seu dia Te amo minha vida, você é tudo pra mim Priorizar o que é de verdade Valorizar antes que seja tarde Tudo muda, tudo passa, tudo acaba Menos o amor da sua mãe Priorizar o que é de verdade Valorizar antes que seja tarde Tudo muda, tudo passa, tudo acaba Menos o amor da sua mãe Sempre que eu saio pela madrugada Ela tá em casa orando por mim Pra Deus me guardar e não acontecer nada Ela tá em casa orando por mim Enquanto inimigos querem me ver mal Ela tá em casa orando por mim E cada oração Me conduziu até aqui Oh, mãe, se eu tivesse escutado Cada conselho que a senhora me deu De coração Eu teria evitado Tristeza, decepção Mas não Eu sou teimoso demais pra escutar Tive que quebrar cara pra ver Que melhor que me frustrar É escutar você Lembra aquelas amizades lá Falso Você disse eles não querem seu bem A senhora tava certa, mãe E sobre aquelas grupas tava certa também Filho, você tá no estúdio? Tá aqui em São Paulo Se você... Você quer vir dormir aqui em casa? Filho, eu não entendi direito É hoje que você vai passar no SBT? Hum Estilo em sua falta Mas fique bem Você tá bem, graças a Deus Você tá bem Glória a Deus Vem pra cá, se você quiser Se você... Eu tá só, tá com quem? Quando era só festa eu vi eles aqui Quando era loucura eu vi eles aqui E quando eu precisei Eu também vi sumir Um por um É Conselho de mãe É Aviso de Deus Eu Vou brindar o champanhe Pela mãe que Deus me deu Minha coroa Eu vou te coroar Vou te pôr numa mansão Você nunca mais vai trabalhar Nunca mais vai trabalhar Nunca mais vai se humilhar Me perdoa mãe Se eu já te fiz chorar Sei que eu não sou perfeito Mas eu vou te orgulhar Eu prometo te orgulhar Só de alegria que a senhora vai chorar Minha rainha Minha velhinha Meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha Minha rainha Meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha Minha velhinha Meu sempre de vida Minha missão é te orgulhar Minha missão é te orgulhar Minha rainha Minha perinha, pelos tempos de vida, minha missão é te orgulhar. Vamos olhar a câmera, loucão. Caralho, sarniou, porra. Celerose. Sarniou. Ai, do álbum também, o Ali. Só que essa aí ele deixou pra soltar no Dia das Mães. Caralho, aí. Sarniou no som, moleque, ó. Massimo respeito. Porra, puta somzão do caralho, Dia das Mães, isso aí, hein. Caralho, sarniou no bagulho. Porra, somzão, foda. Rapaziada, pega a visão do bagulho. Puta som, mano. Do refrão, tá ligado? Ao coral, ao clipe, ao instrumental. Porra, cê é louco, macetou, mano. Só a versão. Errou uma ponte line, só o papo real, o bagulho sincero aí. Cê é louco, que porra, que somzão, moleque. Caralho, pesado. Porra aí. Falou tudo, só o papo sincero. É, por aí mesmo. Só o papo sincero, mano. O som tá foda, o refrão tá foda, os versos tá foda. O clipe tá foda, o instrumental tá foda, ó. Aulas, muito bom, rapaziada. Vejam o som, vejam o que vocês acharam. Tamo junto e misturado. Fé em Deus nas crianças da favela. Comenta aí qual som vocês querem rex. E é nóis, família. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês a fazer essa deliciosa receita de bolo de churros. Que além de fácil, rápido, barato, é muito gostoso.